Música Você caminha, o mundo termina Sua misericórdia para cada dia Fica nesse tom, descreve-lo Nem todo o universo poderia conter-lo Por qual é meu Deus? As flores são leias, a carne e a fé O tanto das águias, o Senhor te ouvir Comida na mesa, sapatos nos pés Lugar pra dormir, comprar a vestir Por qual é meu Deus? Abençoada, tem sido a minha vida Igual tem sido o meu Deus comigo Não posso contar as bênçãos que tenho Só lhe agradeço em todo momento Igual tem sido o meu Deus comigo O tanto das águias, o Senhor te ouvir O tanto das águias, o Senhor te ouvir O Pai, o amor, irmãos e irmãs Lembrando suas formadas O seu grande amor O Senhor que nos queria Voltar pra honrar Queridas que estarão Abençoada, tem sido o meu Deus Abençoada, tem sido a minha vida Igual tem sido o meu Deus comigo Não posso contar as bênçãos que tenho Só lhe agradeço em todo momento O bom evangelho E o bom evangelho é nosso país Amém. Amém. Amém.